Palmas! Chegou todo mundo? Ficou descanteio? Não, você sobe agora na que a gente se apresenta. O que é isso, cara? O grupo é tão grande, cara, que tipo, não, fica ali de step, caso alguma quebra, alguma coisa escorrega no palco, já fica ali, já substitui na hora. É isso? Cara, sério, gente? Não, é feita de castigo ali, a outra... Subiu? Subiu, já desceu de volta. Eu não desisto, eu não tenho voz de mandar aqui, cara. Eu sou tipo a N aqui mesmo. Tá, vem cá. E aí, como é que é o seu nome? Desculpa. Guilherme. Oi, Guilherme, beleza? Guilherme, de onde é que vocês são? Oi. De onde vocês são? De Curitiba. Vocês são de Curitiba, cara! Obrigado por ter vindo pra cá e falar pros vossos que não tem gente agora aqui, cara. A gente tava com medo de não ter passado o negócio, a gente saiu cinco horas mais cedo, a gente chegou aqui, a gente ficou parado, olhando, nossa, ainda tá fechado. É, então, não te preocupa não, que todo mundo aqui teve que explicar pra mãe que não, amanhã não precisa usar boia, o evento tá de boa, o Rio Itajai tá diminuindo, daqui a pouco vem todos os navios que estão atrasados pra cá, desembarca tudo aqui, vai ter mais prêmio de quiz aqui, talvez, sei lá. E aí, é isso, vocês vão dançar quantas músicas aqui com a gente, Guilherme? Três. Três, beleza. Gente, detona aqui no palco, mostra aqui que o Paraná é capaz. Os caras trazem uma exclusão de Kpop aqui pro evento, cara! Quando vocês estiverem aqui, me dá joinha e a gente começa aí. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau Eu tenho um olho para você e eu tenho um olho V, atrás, v, atrás O mince todo é o meu estareiro Eu estou a prazo, pois eu não Don't you know, don't you know E eu estou a camada de mim Eu estou a prazo Eu estou a prazo, não? Don't you know Don't you know, don't you know V, atrás, v, atrás, v, atrás Rio Wit Olha Oh 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 yeah gleiche motor! se�를 E do thomão me deixarei aos sonhos E tuh a bardziej Oh-mm Nãoastra Misture Elefante Andas rapé Tô de color Tem enterprise Na bberger Oh bberger Torei em Kenny Por embora Duatura Sim LISA Sim Bram Permis interests Nun nos dá um aqui ó May I go to you We are it! We are it! I'm so weak. Detail em um lá Why don't you know Don't you know Don't you know Don't you know Apossil a bit me a man showed me Why don't you know Don't you know Don't you know I just don't watch them hot. Don't watch them hot Não esqueça de me dizer que não me esqueça Não esqueça de me dar um pouco, de Deus, de Deus Não esqueça de me deixar de me sentir, de Deus Não esqueça de me, não esqueça de me So we are going to be with you No, 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 no What don't you know, what don't you know, what don't you know Oh she'll your my hearts, too 쓱 S through it Tell us why don't you know Don't you know Don't you kno Don't I know й o Vr hay Vr hay Vr hay Vr hay Venus Vr hay Venus Uh uh wuh wuhuk Vr hay Venus Ever Harry Vr hay Venus Vr hay Venus U 종 trä mid. Welcome! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL